Olá gente fina, Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Giga e os meus inscritos temos uma comunidade que a gente pesquisa o mercado para tentar sempre encontrar os melhores preços do momento aproveitar as melhores oportunidades Twitter, Telegram e o maior Discord de promoções do Brasil, com 30 mil pessoas quase postando promoções está tudo para você na descrição nesse sabadão a Tera já bateu forte, foi interessante as promoções da Tera de manhã vai ter de tarde, vai ter daqui a pouco, a Tera está bombando fica de olho porque vai ter placa de vídeo no pressão, terabyte batendo forte nesse sabadão e a gente traz para você essa plaquinha que está com preço interessante, que é o Masrock RX 6600 XT com overclock por R$ 4.099, que é um preço bem interessante para você avaliar é uma placa bem poderosinha, na Black Friday ela ficou ali na faixa de R$ 3.500 a R$ 3.800, mas foi bem difícil de pegar esse valor R$ 4.099, dá para estudar com muito carinho até porque essa placa é superior a 3060, em termos de rasterização, ela é um degrau acima da 3060 e o poder dela equivale a como se fosse uma RTX 2080 comum então uma placa bem interessante, bem poderosa, uma placa que encara bem o 1440p e tem uma coisa ruim para mostrar para vocês aí, olha infelizmente você sabe que está difícil, ainda vai ficar mais ainda agora, está aí o videocard Z, está explicando que a Gigabyte aumentou o preço das suas placas de vídeo da série 6000 então a Gigabyte já aumentou agora em dezembro, eu vou deixar o artigo aí na descrição para vocês vou até traduzir aqui para ficar mais fácil para a gente, cara, mas olha só após um relatório da semana passada, um ajuste de preços para a série AMD Radeon 6000 já está em vigor quer dizer, já aumentaram na fábrica, a Gigabyte acabou aumentando agora as suas placas que ainda não chegaram no Brasil os clientes que estão pensando em comprar placas 6000 em um futuro próximo podem enfrentar preços de até 78 dólares mais altos que isso, cara isso aqui no Brasil, você multiplica por 10 8 ou 10, ou seja, estão falando aí que tem placa que pode chegar a ter 800 reais de aumento assim, o mínimo é 400, tá, então complicado, essa notícia é uma bomba aí, né, a gente está passando por um momento já bizarro, já difícil, está complicado aqui, ó, a 6,800 parece que eles aumentaram 4%, parece que a XT é 6%, né, um negócio assim, está vendo a 6,900 eles mantiveram o preço 6,600 XT teve um aumento de 5%, pessoal, olha só isso, cara e a 6,600 comum de 6%, então isso aqui é uma péssima notícia que a gente traz para você complicado, então assim, cara, isso aqui deve ser um preço difícil de ver aí em janeiro, entendeu até mesmo Natal, não sei como é que vai ser essa questão mas janeiro já desanima para a gente em relação a 6,600, tem a questão do ano novo chinês, né, que a China para praticamente um mês inteiro então assim, cara, ó, quem tiver dinheiro, quem tiver precisando do produto, quem realmente quer comprar uma placa de vídeo não vai baixar, vai aumentar agora no curto prazo, não é fake, não é que eu estou aqui porque a empresa me mandou falar tá aí a notícia, cara, você vai lá no artigo do videocard Z e lê a Gigabyte oficialmente aumentou os seus preços agora, então os próximos lotes vão ter ajustes, então a Gigabyte fez isso, digamos a placa das Rocks está querendo nos dar um olé cara, se a Gigabyte aumenta, daqui a pouco a ASUS aumenta, a MSI aumenta, a ASRock aumenta isso aí é um efeito dominó se um fabricante aumenta os outros acabam acompanhando aquele ditado, onde a vaca vai e o boi vai atrás, então é difícil, cara, então assim a gente pode ter preços piores, essa placa, por exemplo 5%, 10%, 400 reais 5%, 200, 300 reais de aumento, então você vai avaliar se pra você compensa, eu acho que está num preço pra pegar, infelizmente a notícia não é das melhores a gente tem a 3070 da ASUS com overclock, um modelo QIO, que é um modelo muito bom, PCB lindo né, cara, com RGB, muito bem construído, está saindo a 6.799 garantia de um ano com suporte da terabyte se cadastrando na ASUS, você vai ter 3 anos de garantia Ryzen 5 5600G no AliExpress, está saindo a 1473 praticamente em 2 dias vai ter aí o feirão do ano novo no AliExpress que a gente vai cobrir pra você, ele vai ficar um pouquinho mais barato, mas é pouca coisa tem um cupom funcionando esse cupom é de 114 reais que é um cupom mais ou menos nessa faixa mesmo em feirões do AliExpress que é o AETEX com esse cupom ele vai sair por 1.358 mas eu compro agora eu espero cara, se você esperar é capaz de você pagar aí uns 1.300 reais se você esperar uns 2 dias então vai da sua urgência já estou te antecipando que deve cair mas não deve cair tanto deve cair uns 50 reais aí se você esperar aí o feirão do ano novo aí vai da sua necessidade da sua urgência esse 5600G aqui ele é novo essa empresa aqui é uma empresa interessante você pode comprar e ficar despreocupado a gente tem aqui na Magazine esse aqui é o nosso portal oficial de parceiros da Magazine um Water Rise RGB 240mm saindo por 317 reais no cartão que é um preço bem interessante para um Water RGB então bem interessante aí pra você principalmente no cartão a prazo temos aí na Amazon B450 ASUS Prime por 489 à vista com frete grátis então um preço interessante à vista na Amazon da B450 Prime é uma placa básica de entrada porém uma placa ok cara eu recomendo para quem for comprar usar para fazer overclock só em gráfico integrado eu não aconselho overclock em CPU não atualizando a BIOS ela suporta o 5600X assim como as APUs 5600G e 5700G e esses novas APUs 5000 você pode fazer overclock no gráfico integrado tem uma plaquinha para você estudar e temos a B550 Bazooka que está ainda no pressão na Magazine 749 no seu cartão de crédito ainda com frete reduzido em algumas regiões até mesmo frete grátis então está num bom preço para você aproveitar a B550 MSI Bazooka tem 3 anos de garantia pela MSI então são o primeiro peso a favor dela segundo peso é o seu 125 amperes então tem um VRM bem poderoso que suporta qualquer CPU da AMD em estoque mesmo o Ryzen 9 5950X ou 5900 vão rodar tranquilamente em estoque nessa placa sem nenhuma limitação e overclock em qualquer Ryzen 7 incluindo um overzão no 5800X tem também o PCI Express blindado e dissipador de NVMe 749 no seu cartão para você com frete reduzido uma baita uma oportunidade tá Amazon está com monitor LG 29 polegadas para você com painelzinho top aquele painel DLG IPS com HDR10 é coisa finíssima 1149 à vista com frete cara pressão à vista na Amazon e esse monitor aqui ele é um ultra wide então ele é mais retangulado que o normal como se fosse aí um formato de um retrovisor 29 polegadas ele é perfeito para quem gosta de filmes de séries para quem mexe com edição de foto edição de vídeo né cara bem interessante ter uma puta numa paleta de cores então tá aí uma oportunidade também para quem trabalha com tela dividida trabalha com duas aplicações simultâneas e trader então tá aí para vocês um bom produto numa boa faixa de preço temos a terabyte também cara com a Game Max GP650 que eu tenho aqui no meu PC auxiliar não é uma fonte bom mas já rodei até a placa mais pesada nessa fonte é uma fonte de entrada da Game Max com um ano de garantia com suporte da terabyte essa versão desse produto que está sendo comercializado não tem caixa comercial então eles vão te enviar alguma embalagem ou um produto OEM mas olha só uma 650 watts por 259 é um preço bem interessante temos aí na magazine também a EVGA de 700 watts bronze semi modular que também está com preço interessante no cartão 459 no cartão com frete reduzido em algumas regiões com frete grátis e você vai ter a Asus TUF essa aqui é top demais 750 watts 599 aonde no seu cartão de crédito então o preço a prazo ele é sempre mais caro no Brasil então está com preço interessante por exemplo essa TUF tem 6 anos de garantia é uma fonte diferenciada é uma fonte top de linha Deus abençoe a sua vida deixa seu like daqui a pouco às 15 horas mais um vídeo um super vídeo da terabyte para você com promoções de placa de vídeo eu vejo você daqui a duas horas aquele abraço divulga tamo junto compartilha esse canal é nóis e até a próxima